Música Boa noite, eu sou a Santa Carapá E eu, Mandecentes, no vosso final sexto, dia 4 de dezembro Na passada sexta-feira, o Auditório do Centro de Interpretação Ambiental do Navarro Foi palco da apresentação pública do projeto Limpar Portugal O Presidente da Câmara Municipal de Ancião, Rui Rocha, marcou presença no evento Extinguirmos esta iniciativa de âmbito, no âmbito concelhido Embora estendemos a participar no movimento internacional Podemos continuar até a marcar anualmente, dentro daquilo que for as nossas possibilidades Um par ancial e que possa ter continuidade em anos seguidos Este projeto está aberto a parcerias com entidades públicas e privadas Mas não aceita dinheiro Esta iniciativa não aceita dinheiro Aceita sim ajudas de cedência de carrinhos, portanto, de resíduos De máquinas para retirar alguns resíduos Alguns equipamentos de segurança, como luvas, coletor-refletores Uma série de coisas que são necessárias A Piscina Municipal abriu as portas gratuitamente na passada sexta-feira Para acolher mais uma vez a ação Movimento É Vida A boa disposição e a alegria estiveram sempre presentes no segundo ano deste Movimento É Vida Que promete regressar à Piscina Municipal de Ancião No passado dia 26 de novembro, a Autoridade para as Comissões de Trabalho Estive presente no Auditório da Escola Tecnológica e Profissional SICOL A inspetora Alessandra Almeida, do Centro Local do Luís Dirigiu-se a um público maioritariamente constituído por alunos Dos cursos de Gestão e Informática de Gestão O objetivo foi falar sobre os direitos e os direitos do trabalhador E também da entidade empregadora No âmbito de um coloque intitulado Visão do Inspetor A Escola Básica e Secundária de Ancião Assinou o Dia Mundial da Luta contra a Sida Num evento dinamizado por alunos do 12º ano E que aconteceu no dia 2 Sra. professora Lígia, este projeto do laço contra a Sida Está inserido num projeto que é sexualidade a viver à margem Há pouco mais de uma semana, o posto de turismo da Sial morou de casa Da antiga localização na rua Conselharia António José da Silva Referente aos Correios, passou para o Centro de Interpretação Ambiental do Nabão E a principal razão foi porque achamos que a localização seria mais indicada Uma vez que, neste momento, o posto de turismo está no Centro de Interpretação do Nabão Que fica numa das entradas da vila Uma entrada privilegiada, num lugar requalificado e aprazível E achamos que era uma forma de podermos também dar mais visibilidade a um posto de turismo Estão a decorrer nas instalações da Câmara Municipal de Ancião Algumas obras de remodelação com vista ao melhoramento do espaço interior do edifício Promover o atendimento de proximidade entre o cidadão e a autarquia É outro dos objetivos desta obra Que estava prevista nos compromissos eleitorais Para os primeiros 100 dias do mandato do atual Presidente, Dr. Rui Rocha A zona do Ribeiro da Vida está a ser algo de uma vasta população urbanística Que irá incidir em particular no lavador público e no ribeiro de existentes O Presidente da Junta de Freguesia da Ancião, António Cardoso Fez-nos uma visita guiada pelo espaço Vamos tentar requalificar esta parte dos lagos que aqui estão Que realmente não tem condições nenhumas para funcionar Porque isto, além de passar aqui um ribeiro E que o ribeiro traz muito entulho Que ficava tudo dentro dos lagos As folhas que são acumuladas Muita quantidade de folhas são acumuladas Apodrecem e ficam como... Como entulho lá, digamos assim Como entulho Que é o que se está aqui a ver Nós vemos a Junta de Freguesia com a Câmara As obras são feitas pela Câmara Municipal Que dá os materiais da Junta de Freguesia Que executa... Dá a mão de obra, não é? A mão de obra é da Junta de Freguesia A mão de obra é da Junta de Freguesia Num pequeno espaço, mesmo ao lado, um pronto a vestir acercadas A Ancião está exposta a uma coleção de pais natal Que pertence a Clarice Rodrigues Uma história que começou em 1964 E que conta já com cerca de 5.700 peças Já tenho pais natais mais antigos do que eu Estão aqui os dois expostos Um de 1948 O Natal é tempo de juntar a família Foi com este espírito que alunos da Escola Base e Secundária da Ancião Desenvolveram uma exposição de preséticos A ação foi realizada pela professora de moral Elvira Lopes E envolveu alunos e respectivas famílias Que se juntaram para construir diversos preséticos A criatividade é uma das imagens de Marta Estes que sejam que têm sido feitos com família E não são poucas as vezes que nós vemos desencargados de educação Entrarem na escola satisfeitíssimos com o presépio na mão E orgulhosíssimos, orgulhos, diz a voz Orgulhosíssimos de trazerem aqui uma obra de arte Que constitui um ressuscito em casa O que está subjacente é esse espírito Que está subjacente à elaboração de tudo Portanto, talvez é... Estás no Natal E esse trabalho tem sido dinamizado essencialmente pela professora Elvira Porque é a professora de moral Eu gostava de dizer o seguinte Houve um avô que disse que foi o maior tempo que esteve com o neto E isso, para nós, para a nossa escola, é tudo E é o mais importante O que está subjacente é essa relação É o estar com a família O estar é construir alguma coisa, a escola, em conjunto Portanto, vamos viver este Natal em família Em família, sim No dia 20 de dezembro O grupo Ancibaicas e o município de Ancião Organizam mais um passeio de BTT de Natal Este evento acontece pelo terceiro ano consecutivo E não é necessária inscrição prévia A concentração será às 9 horas Junto à piscina municipal O Centro de Negócios vai apoiar este ano A noite de passagem de ano Onde a boa disposição e a música de qualidade Serão imagens de marca O evento é organizado pela Câmara Municipal de Ancião E contará com as atuações da Orquestra Ligeira Da Filarmónica de Ancião E das bandas Medley e Creme O público poderá ter pedidos para todo o programa Incluindo um jantar café Ou somente para as atuações musicais As marcações poderão ser feitas Por esterismo de Ancião Agora utilizadas no Centro de Interpretação Ambiental do Navão Ou na recepção do Centro de Negócios Na décima jornada na Distrital Norte em Sénios Disputada na passada terça-feira O Pousa Flores deslocou-se ao campo do Casal Novo Perdendo por 4 bolas a 1 Por sua vez O Atlético do Avelarense Perdeu em casa com o Castanheira de Pera Por 1 bola a 0 A turma do Avelar Figura agora na 11ª posição Com 11 pontos Enquanto Pousa Flores Está em 13º com 9 Espero que se visse o conselho de todas as semanas Do Ancião TV Boa noite Até para a semana E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti